Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, como vocês viram aqui no tema, é um vídeo de receitinhas e é o primeiro vídeo do ano de 2019. Desejo pra vocês muita paz, amor, felicidades, gratidão, sorte e tudo de bom porque você merece. Bom gente, no vídeo de hoje é um vídeo de receitas para vocês fazerem nas férias, sendo duas receitas, uma doce e uma salgada. Aproveite e deixe aqui nos comentários. Você gosta mais de doce ou de salgado? Eu gosto muito mais de doce. Bom gente, sem mais enrolações, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixe o like, compartilhe o vídeo com seus amigos e siga nas minhas redes sociais. E é isso, vamos conferir o vídeo! Bom gente, para essa primeira receita vamos precisar de refrigerante da sua preferência, eu usei essa soda. Vamos precisar também de balas fine, que você encontra em qualquer lugar e é super baratinha. E também vamos precisar de formas de picolé, que você encontra em qualquer loja de R$1,99 aí da sua cidade. E também é mega baratinha, então não tem desculpa para não fazer. A primeira coisa que vamos fazer é preencher as forminhas de picolé com a bala fine no fundinho. Você coloca a quantidade que você quiser, tá bom? Eu coloquei duas em cada forminha, que para mim ficou top, mas você preenche com a quantidade que você quiser. Logo após, vocês vão vir jogando o refrigerante por cima para preencher. Coloque mais ou menos até a boca, mas não tanto até a boca para não transbordar. Entenderam, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Mas vocês vão colocando o refrigerante, após terminar vocês vão colocar os palitinhos e prendem bem, gente. Apertem bem os palitinhos para eles ficarem bem fixos e congelar bastante. Logo após, vocês vão levar para o congelador por um tempo indeterminado, tá bom? Depende do seu freezer, do seu congelador. Mas vocês sempre vão dando uma olhadinha, que é bem legal. Bom, depois de um tempinho ele não estava totalmente congelado, mas eu tirei para mostrar para vocês como que estava ficando. E fica desse jeito. Quando ele está totalmente congelado, ele fica mais bonito, sabe? Ele fica meio que transparente, só com as finas. Fica bem legalzinho. E, gente, fica muito gostoso, muito refrescante. O docinho da Fini, o docinho da refrigerante, nossa, é uma delícia. Recomendo muito. Vamos precisar agora de uma xícara ou caneca, sendo grandinha, que dê para misturar dentro. Também vamos precisar de uma colher de azeite de oliva, aqueles azeites de salada. Quatro colheres de farinha de trigo, de trigo, que você tem, eu tenho certeza. Também vamos precisar de meia colher de fermento em pó. Fermento em pó. Também vamos precisar de quatro colheres de leite, em qualquer tipo de temperatura, que não vai interferir em nada. Na própria xícara, vamos juntando todos os ingredientes, tá bom? Sem nenhuma exceção. E se não tiver bagunça, gente, não sou eu, porque a bagunça que eu fiz ali, né? Mas tudo bem, relevem. Vamos continuar nossa receita. Juntando todos os ingredientes, como eu disse, sem exceção, na caneca, para começar a fazer a mistura, tá bom? E aí, junto tudo ali, com o azeite, o trigo, o fermento e o leite, vamos começar a mistura. Misturem bem, gente. Bem, 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 bem. Para não ficar farinha empilotada nas laterais e no fundinho. Então, quando eu tiver com essa textura, assim, de massa seca, podemos rechear a nossa pizza. E você recheia do jeito que você quiser, afinal, a pizza é sua. Mas eu recheei a minha com molho de tomate, porque molho de tomate é muito bom, né? Quem gosta de molho de tomate, dá like no vídeo. E fui preenchendo com presunto e queijo, que são coisas que tem na nossa casa, como sempre. Então, eu preenchi ali com bastante presunto e queijo, piquei na mão mesmo e taquei ali dentro da xícara. Coloquei também um pouco de orégano, porque pizza sem orégano, gente, não é pizza também. Eu não gosto muito de orégano, mas eu coloquei um pouquinho, porque é para dar aquele gostinho especial. Quando estiver tudo pronto, do seu jeitinho, vamos levar para o nosso micro-ondas e vamos colocar com uma duração de 1 minuto e meio, 1 minuto e 30, tá bom? Que vai ser o tempo suficiente para a nossa pizza ficar, ó, pronta, deliciosa para nós ingerirmos, comermos. E, gente, olha a beleza, fica muito bonito e muito gostoso. Olha isso, olha esse push do queijo agora. Foca, eu até coloquei para ficar um pouquinho lento, para vocês repararem como que fica o queijo, gente. É muito gostoso colocar queijo, que fica esse efeito de push-push, sem contar que queijo é uma delícia, né? Então, vocês recheiem do jeito que vocês quiserem, como eu disse, mas olha que delícia. E fica muito bom, gente, muito bom mesmo. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Coloque aqui nos comentários qual foi a receita que você mais gostou. E é isso, até o próximo vídeo e... Fui!